Equilibra aqui, equilibra ali Para não cair na vida Que malabarista eu preciso ser Se eu quiser nesta vida vencer Malabarista eu preciso ser Se eu quiser nesta vida vencer Se quiser vencer na vida Os seus sonhos realizar Primeiro terá que vencer a si mesmo Otimismo e muita ação Podem levar a vitória Os malabares da vida estão aí com você Palabarista eu preciso ser Se eu quiser nesta vida vencer Se eu quiser nesta vida vencer Se eu quiser nesta vida vencer Se eu quiser nesta vida... Equilibra aqui, equilibra ali